que tipo de golpe que você gosta mais? Qual a tua finalização preferida? Na verdade, eu tenho três, que o bote acaba saindo de uma que vai para a outra. A galera conhece muito... A galera conhece muito a Caloquinha é bicho de pé, Caloquinha é bicho de pé. Eu gosto muito da chave de pé, do leg lock e da kimura, que aí quando eu passo a perna na frente da cabeça, eu ataco a kimura, se o cara consegue tirar o braço, eu já estou na perna. E aí na embolação, se cai para um lado, vai no pé, se cai para o outro, o ângulo melhor é o leg lock. Então essa variação que eu tenho é muito boa e já me deu muitas vitórias, já me salvou de muita luta que estava apertada ali e de repente essa posição apareceu. Então minha posição forte, minha posição favorita, apesar que agora eu estou gostando de amassar, jogar por cima e fazer o cara virar para cima de mim e dar o katagatame nele. E aí Obrigado.